Olá, amigas e amigos, estamos aqui de volta para falar, como sempre, todo dia neste canal do YouTube, com 325 mil assinantes. Hoje eu quero falar do atentado ao Trump, mas antes quero cumprimentar você que me prestigia, você que está aqui ao meu lado e que sabe que eu não sou imparcial, eu sou parcial, tenho lado, meu lado é você, sou eu, nós que pagamos impostos e pagamos uma indecente reforma tributária que o governo nos impingiu. Pois bem, meus amigos, no meio dessa reforma tributária que o governo nos impingiu, temos a notícia do amplo favoritismo do Donald Trump, candidato republicano nos Estados Unidos, graças a um menino de 20 anos que se chama Thomas, que se chamava Thomas Matthew Crook. Thomas de Santo Tomás, santo da igreja. Matheus, o evangelista, mas esse não tinha nada de santo nem de evangelista. Com um fuzil, a E15, acertou a orelha esquerda de Trump e com isso produziu uma imagem que, mesmo a extrema esquerda que manda em noticiário na televisão, atribui a importância da menina queimando no Vietnã, da queda das torres gêmeas, dos grandes momentos fotográficos americanos e com grande aplausos ao jornalismo profissional, que na verdade comeu a maior bola quando achou que o atentado era apenas um disfarce, uma encenação. Pois isso deixou o candidato democrata Joe Biden numa situação mais do que difícil, que já era, dificílima. Mesmo o candidato que vier a tomar o seu lugar terá muito poucas chances competindo com Donald Trump, que agora tem uma áurea de martírio, vítima de um atentado, a bala pegou na orelha, sangrou, o assassino foi morto e um bombeiro de 50 anos, que estava entre os admiradores de Trump na frente, na fila da frente lá do público no comício, também levou uma balada fatal do mesmo fuzil, o que se presume. A história americana está cheia desses lances de muita violência, isso não vai mudar com esse atentado. Se matou o presidente dos Estados Unidos, os dois mais famosos de todos os tempos foram assassinados, o Lincoln e o Kennedy. E isso nunca mudou, é uma questão sine qua non da democracia americana. Temos a lamentar a repercussão no Brasil no início da cobertura, e a televisão tem sempre a rapidez para informar, quando se perdeu tempo atribuindo a possibilidade de ter sido um atentado e não se referiu depois a isso com um pedido de desculpa, demissão de quem foi responsável, no mínimo a indicação de quem se responsabilizou. Ao contrário, cara de pau. Todo mundo agora deitando regra a respeito da nova configuração da disputa da república, da maior república, da maior democracia do mundo, da maior potência militar, da maior potência política do planeta Terra. E aí fica tudo por isso mesmo, nós só temos que lamentar esse comportamento, essa postura que o público deveria receber um noticiário com mais respeito. Enquanto isso, o fotógrafo do New York Times está recebendo muitas loucas pela foto fantástica que fez, que chegou a lembrar a estátua da Liberté, que foi, que está em exposição no Museu do Louvre, pertence ao governo francês e defende a liberdade. Antes de terminar esse comentário, eu quero também lamentar o recrudescimento da censura pelo judiciário no Brasil, que também não é reconhecido e que se confunde com democracia quando isso não é democracia. Mas vou ficando por aqui direto ao assunto. Até!